Este programa é livre para todos os públicos. Estamos meditando os escritos de São José Maria Escrivá, tá sendo uma bênção. Hoje nós vamos meditar com você o livro Caminho, tá bom? O livro Caminho tem muito ensinamento pra nós hoje. Então fica aí, fica aí porque vai ser maravilhoso o ensinamento desta noite. Lembrando que você que ainda não adquiriu esses livros, adquira. Pra você poder acompanhar o Frei, livros que vão te ajudar durante toda a sua vida, sua espiritualidade, tá? Aproveita e já compra os três. Forja, Suco e Caminho, tá bom? Nós usamos os três a cada dia um livro diferente. Então hoje é Caminho, semana que vem vai ser o Suco, tá bom? Compre, adquira, vai ser um grande investimento pra você. Vamos lá, você que já tem o livro, você pode abrir na página 26, página 26 e é muito rápida, olha que interessante e preste atenção tanto de coisa que a gente vai tirar disso. Parágrafo 5, página 26. Acostuma-te a dizer que não. Acostuma-te a dizer que não. Tá vendo como é simples? São José Maria Escrivá é de palavras muitas vezes curtas, mas que trazem muita força, muita expressão em cada meditação. Acostuma-te a dizer que não. É claro que depois, como foi tão curta essa palavra dele, como foi tão curta essa palavra dele, algumas pessoas depois começaram a perguntar o que que ele quis dizer com aquilo, né? Geralmente era assim, às vezes ele tava conversando com alguém e alguém pediu algum conselho e ele dizia, acostuma-te a dizer que não, né? E então perguntando pra ele, a gente vai tirar algumas coisas, o que que ele quis dizer disso? É mais fácil dizer que sim, a ambição, aos sentidos. Então é muito mais fácil você dizer que sim, a ambição e aos sentidos. Por isso ele diz, acostuma-te a dizer não. É mais fácil dizer sim, é mais fácil dizer sim para o mal, do que sim para o bem. Essa é uma grande verdade. Vamos, vamos, eu quero que desde já você pegue a sua Bíblia, abra em Romanos capítulo 7, Romanos capítulo 7, versículo 18. Abre a sua Bíblia. Por que São José Maria Escrivá está ensinando algo maravilhoso? Acostuma-te a dizer que não. Porque nós somos mais inclinados a dizer sim e a dizer sim ao que? A ambição, aos sentidos, ao pecado, a avareza, a preguiça, a tanta coisa ruim. Por isso a gente tem que começar a acostumar, a acostumar a dizer não, a dizer não para os prazeres, a dizer não para as luxúrias, a dizer não para a preguiça, a dizer não para a inveja, a dizer não para a ira, a dizer não para a maledicência, a dizer não para a mentira. Porque é mais fácil dizer sim. Escuta o que o Frei está te falando. É mais fácil dizer sim. Porque a gente gosta de dizer sim. Abra a sua Bíblia para você ver isso. Mateus, ou melhor, Romanos capítulo 7, versículo 18. Paulo diz assim, eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita o bem. Olha lá, primeira coisa que Paulo está dizendo, em mim não habita o bem. Por quê? Porque o querer o bem está em mim. O querer o bem está em mim, eu quero o bem. Você quer o bem, eu também quero o bem. O querer o bem está em mim, mas não sou capaz de efetuá-lo. Interessante. O bem está em mim, eu sei o que é certo fazer, mas prefiro mentira. O bem está em mim, eu sei o que tem que fazer, mas eu prefiro agradar aos meus sentidos. O bem está em mim, eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu prefiro o mal. Por isso, São José Maria Escrivá está dizendo, acostuma-te a dizer que não. Não faço o bem que quereria, mas o mal que não quero. O bem que eu queria fazer, eu não estou fazendo. E o mal que eu não queria fazer, eu faço. Por quê? Porque eu não acostumei a dizer que não. É aquilo que nós estamos na canção nova. E a canção nova, quanto nos ensina há anos? P-H-N. Por hoje, não. O P-H-N é isso, gente. Acostuma-te a dizer que não. Então é todo dia, P-H-N. É para os prazeres deste mundo? P-H-N. É para o pecado? P-H-N. É para mentira? P-H-N. É para ambição? Para vanglória? Para luxúria? P-H-N. Por hoje, não. Não. Acostuma-te. Acostuma-te. Veja, acostuma-te a dizer que não. O ser humano tem necessidade de se satisfazer, de satisfazer seus sentidos, de satisfazer suas ambições. Veja, a nossa carne, Paulo disse isso, a nossa carne tem necessidade de fazer o mal. A nossa carne tem necessidade de satisfação. E quem quer ser de Deus vai ter que se acostumar a dizer que não. Está com vontade de comer mais do que deve? Não. Está com vontade de mentir? Não. Está com vontade de pecar contra a castidade? Não. Estamos muito inclinados a dizer que sim a dizer que sim a tudo o que é agradável aos nossos sentidos. Estamos muito inclinados a dizer que sim a tudo o que é agradável aos nossos sentidos e potências. E muitas vezes isso não é mais o que agrada ao Senhor. Portanto, nós como bons cristãos temos que dizer que não em muitas circunstâncias. Então, veja, os filhos espirituais de São José Maria Escrivá perguntando para ele o que que significa acostuma-te a dizer que não. Ele começa a explicar. Estamos muito inclinados a dizer que sim a tudo o que é agradável aos nossos sentidos e potências. estamos muito inclinados a agradar a gente mesmo. Estamos muito inclinados a agradar o nosso corpo. Estamos muito inclinados a fazer somente o que é agradável e não gostamos do que é desagradável. Só queremos fazer o que é agradável. Amado irmão e amada irmã, é muito importante na vida espiritual a gente não só fazer o que a gente quer. Quem faz só o que quer não vai crescer. Sabe por quê? De repente você, se você começa a fazer só o que você quer, de repente vai ser assim. Tenho que ler a Bíblia. Ah, mas não estou com vontade de ler a Bíblia hoje. Tenho que cumprir aquela tarefa. Ah, mas não estou com vontade de cumprir aquela tarefa hoje. O que que você está com vontade de fazer? Estou com vontade de sentar no sofá, assistir uma série, mas você tem compromissos, você tem obrigação, você não pode fazer isso agora. Não, mas não estou com vontade. Se a gente começa a satisfazer o que a gente quer, a gente vai ficar indomável. Então estamos muito inclinados a dizer que sim a tudo que é agradável. Então se eu gosto, opa, estou dentro. Então o amigo te convida, vamos para o shopping? Opa, estou dentro. Vamos tomar um sorvete? Opa, estou dentro. Vamos comer um hambúrguer? Opa, estou dentro. Vamos para a missa? Vamos fazer um jejum? Vamos fazer uma vigília? Vamos trabalhar em tal paróquia para ajudar? A gente não gosta do que não é agradável. Assim como seu filho, você que é papai, você que é mamãe, chame o seu filho para brincar, chame o seu filho para passear, chame o seu filho para fazer coisas, jogar um videogame, chame o seu filho para assistir um filme bom e ele provavelmente te dirá sim. Agora chame o seu filho para lavar uma louça, chame o seu filho para lavar uma roupa, chame o seu filho para te ajudar nos deveres da casa, não é agradável. Agora a gente na vida não pode só fazer o que é agradável, a gente também tem que fazer o que a gente precisa fazer e muitas vezes isso não é o que mais agrada ao senhor, nem sempre o que mais me agrada é o que agrada ao senhor, entenda isso de uma vez por todas. Então veja, esse é o pensamento do mundo. Qual é o pensamento do mundo? O pensamento do mundo é o seguinte, se eu estou feliz, Deus está feliz. Se eu estou gostando disso, Deus está gostando disso. Epa, 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 epa. Então quer dizer que se a pessoa estiver no adultério e está muito bom o relacionamento com aquela pessoa, ela já foi casada, ela é casada, agora ela está no adultério. E porque o adultério está gostoso, porque agora eu estou com uma mulher diferente, estou com um homem diferente, está sendo maravilhoso, porque agora essa pessoa me entende, essa pessoa me ama. Então agora, agora porque estou me sentindo bem, então significa que Deus está bem com isso? Não. 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 nem sempre o que me agrada é o que agrada a Deus. E vou te dar um exemplo, talvez te desagrada e pode ser o que agrada a Deus. Por exemplo, você está casado, talvez essa mulher, esse homem está te desagradando em tantas coisas, mas quando você diz assim, mesmo não estando tão agradável, não está tão agradável esse casamento, mas eu prometi até o fim, eu vou até o fim. Eu vou contra mim mesmo, eu vou me desagradar, não está tão agradável, mas por amor a Jesus farei. Vou ser fiel, como eu prometi. Pronto, isso agrada mais ao Senhor, mesmo que não te agrade. Portanto, nós como bons cristãos, temos que dizer que não em muitas circunstâncias. Então, se você quer ser cristão, vai ter que dizer não. Há muitas circunstâncias. Gente, eu aprendi isso na vida. Eu tenho aprendido muito isso na vida. Eu como padre, tenho que muitas vezes dizer muitos não. 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 Não para as pessoas e não os para mim. Porque se deixar, a gente vai fazer tudo que a gente quer. Quantas vezes eu quis, por exemplo, eu estava num momento atribulado na minha vida, mas com um monte de obrigações para fazer, de repente um amigo te liga e fala, vamos passear, vamos comer uma pizza, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E muitas vezes eu tenho que dizer, eu queria tanto fazer isso, mas eu tenho que te dizer que não posso. Não dá. Não dá, porque eu tenho compromissos, eu tenho obrigações, eu preciso cumprir. Depois que eu cumpri-las, posso pensar nisso. Em várias circunstâncias, eu tenho que dizer que não. E no que diz respeito ao pecado, sempre dizer que não. É isso que você tem que entender. Pecado, seja ele qual for, eu sempre tenho que dizer que não. Ah, mas é uma mentirinha pequenininha. Não. É um roubo pequeno. Não. É um adultério pequeno. Não. Acostuma-te a dizer que não. Gente, tá vendo que coisa maravilhosa? Tem gente que quer dizer sim. Tem gente que não sabe dizer não, hein? Porque às vezes tem respeito humano também. Quando é em relação às pessoas, pra dizer que não, você tem que deixar o respeito humano. Você tem que deixar o respeito humano. Por exemplo, você quer viver a castidade no seu namoro. Aí de repente você tá lá namorando, tá abraçando, tá beijando, sei lá. E de repente o teu namorado, a tua namorada toca em algum lugar que não convém. E você com vergonha de falar que não, você deixa. Tá errado? Tem que aprender a dizer não? Ei, aqui não. Ah, mas vai ficar magoado. Que fique. Aqui não. De repente chega uma pessoa pra fofocar da vida alheia com você. Começa a falar da vida alheia com você. Começa a dizer isso. Começa a dizer aquilo. Você tem que dizer aqui não. Não quer ouvir. Acostuma-te a dizer que não. A vida espiritual não é só dizer sim. A vida espiritual temos que dizer muitos não. Dizer sim a Deus e não ao mundo. E ainda São José Maria Escrivá explicando este texto, ele diz. Você sabe que quando dizemos que sim, tudo são facilidades. Mas quando temos que dizer que não, surge a luta. E às vezes não surge a vitória na luta, mas a derrota. Portanto, temos de acostumar-nos a dizer que não para vencer nessa luta. Porque desta vitória interna, brota paz para o nosso coração. Assim como a paz que levamos aos nossos lares, cada um ao seu, e a paz que levamos à sociedade e ao mundo inteiro. Porque lá fora falam de paz e não querem travar dentro da alma essa luta, que é de paz e de amor. E aqui eu quero terminar explicando o que ele disse aqui. Você sabe que quando dizemos que sim, tudo são facilidades. Por que dissemos sim? Porque é mais fácil. Eita, como a gente é terrível, a gente gosta do mais fácil. E João da Cruz vai dizer o quê? Se você tem o mais fácil e tem o mais difícil, qual que você escolhe? João da Cruz sempre disse, escolha o mais difícil. Escolha o mais trabalhoso. Porque isso vai te educando, isso vai te formando, isso vai te trazendo força. Isso vai te amadurecendo. Quando a gente escolhe só o mais fácil, a gente vai perdendo a força, minha gente. Entenda isso, entenda isso, entenda isso. Sem dúvida alguma, uma pessoa que faz jejum, ela é mais forte do que a que não faz. Claro, tem gente que não faz jejum porque não pode. Mas quem pode fazer? Se não faz, é mais fraco do que quem faz. Por quê? Porque quem faz jejum é acostumado a dizer não. Aí para o desagradável. E aí vai fortalecendo. Quem é casto é mais forte do que quem não é casto. Porque acostumou a dizer não. Quem quer só facilidade, quem quer só facilidade, não cresce na vida espiritual. Quer viver na facilidade? Então se prepare para não crescer na vida espiritual. A vida espiritual não é para qualquer um, meu filho. A vida espiritual não é para quem quer vida fácil. Santa Teresa d'Ávila vai dizer, vida fácil e vida de oração não combinam, não coadunam. É forte isso, hein? Vida de oração e vida fácil não coadunam. Vida de oração e vida fácil não combinam. Mas aí o São José Maria Escrivá diz, mas quando temos que dizer que não, surge a luta. Obviamente. Diga não para o diabo para ver. Até mesmo para alguma pessoa, às vezes você diz não, a pessoa já fica brava. Mas como assim? Não dá, não posso. Não vou fazer. Não convém para mim. E a pessoa já fica brava. E a pessoa isso, e a pessoa aquilo. O diabo também. Quando você diz não para o diabo, se prepare para a luta. Porque não é simples assim, ah, não vou mentir. E pronto, acabou. Não vou pecar contra a castidade. Pronto, acabou. Não. Se prepare para a luta. O diabo fica furioso quando a gente diz não. Portanto, temos de acostumar-nos a dizer que não para vencer essa luta. Mas não tem jeito. Para vencer, temos que acostumar a dizer não. Porque quem diz que sim, vai perdendo a luta. Gente, isso aqui é precioso. Para o que você está precisando dizer não, hein? Tem gente que está precisando dizer não para o cigarro. Tem gente que está precisando dizer não para a bebida. Tem gente que está precisando dizer não para o palavrão. Tem gente que está precisando dizer não para a fofoca. Tem gente que está precisando dizer não para a masturbação. Tem gente que está precisando dizer não para o sexo fora do casamento. Tem gente que está precisando dizer não para programas de TV. Pra músicas que escuta Pra roupas que veste Tem gente que tá precisando dizer não Porque senão você não vai vencer essa luta Porque desta vitória interna Brota paz para o coração Ah Mas se você acostuma a dizer não Para o que deve dizer não Você vai começar a vencer uma batalha Uma batalha a cada dia É o PHN a cada dia Você vai vencendo uma batalha a cada dia E vencendo uma batalha a cada dia Você vai encontrando paz pro coração No final desta batalha Você encontra paz Assim como a paz que levamos aos nossos lares Cada um ao seu Então é vencendo É aprendendo a dizer não para o que é errado Aprendendo a dizer não pra nossa concupiscência É que a gente começa a trazer paz Pra nossa alma Pro nosso coração E também a gente começa a colocar paz nos nossos lares Tem muito lar que está em guerra Porque não sabe dizer não A mãe e o pai já não sabem dizer não pro filho Papai e mamãe tem que saber dizer não Não pode mexer aí Não pode mexer no fogo Não pode Não Mas da mesma forma Filho você não pode assistir esse programa de TV Filho você não vai escutar essa música dentro de casa Essa música é pornográfica Essa música é maliciosa Não vai E quando você disser isso é uma luta Ele não vai gostar Ele vai se irritar Mas e depois? Depois vai trazer paz Porque aquela música vai perturbar a paz da tua casa Aquele programa errado vai perturbar a paz da sua casa Quando você diz que não Vai gerar uma tensão? Vai Mas depois vai gerar paz Você está entendendo? Vai gerar paz A paz A paz para o coração A paz para a nossa família E a paz que levamos a sociedade ao mundo inteiro Esse mundo só diz sim pra tudo Esse mundo só diz sim pra tudo Esse mundo só diz sim pro pecado Esse mundo está dizendo sim Nós pra levar a paz pro mundo Nós temos que aprender a dizer não Não para os prazeres deste mundo Não para as ilusões deste mundo minha gente Porque lá fora falam de paz E não querem travar dentro da alma essa luta Que é a de paz e de amor Ei, o mundo fala tanto de paz Mas não quer travar a luta dentro de si Não quer travar a guerra dentro de si Ei, pra conquistar a paz tem que ter guerra Uma guerra interior A guerra contra o nosso egoísmo A guerra contra as nossas mentiras A guerra contra as nossas falcatruas A guerra contra a nossa ambição A guerra contra a nossa luxúria Se nós não guerrearmos os nossos demônios Que estão dentro de nós Nós não vamos ter paz Se você não guerrear os demônios Que estão dentro da sua família Você não vai ter paz Se a gente não guerrear os demônios Que rondam este mundo Nós não vamos ter paz Acostuma-te a dizer que não Para ter paz Precisa acostumar a dizer que não Muita gente se arrependeu na vida Porque não disse não Um convite que devia ter dito não Aquele convite depois gerou tanta coisa Tanta confusão Uma visita que deveria ter dito não Um passeio que deveria ter dito não Um filme que deveria ter dito não Uma amizade que deveria ter dito não Ei, tanta coisa que eu posso falar aqui A gente deveria ter dito não Não disse não E perdeu a paz Perdeu a pureza Perdeu a santidade Acostuma-te a dizer que não Agora é claro Acostuma-te a dizer que não Para o pecado Acostuma-te a dizer que não Para o que não deve Mas eu poderia mudar Acostuma-te a dizer sim Para o amor Para a santidade Para as coisas de Deus Então é o contrário também se dá Acostuma-te a dizer sim Para a missa Para a adoração Acostuma-te a dizer sim Para o jejum Para o sacrifício Para a renúncia Para o amor Para a paciência Acostuma-te a dizer que sim Para o que vale a pena E acostuma-te a dizer que não Para o pecado Está entendendo? E você vai encontrar paz Transmite esse vídeo para mais alguém Lembrando que esse programa Completo Ele fica gravado no canal do Youtube Da Canção Nova Play Canção Nova Play Programa completo Com terço Com a meditação Se você quer só a meditação Está no meu canal do Youtube Frei Gilson Barra São do Monte Transmita para alguém Porque tem muita gente Precisando ouvir isso Quer viver na facilidade Quer viver dizendo sim Para tudo e para todos E está se dando mal Quem diz sim para tudo Está se dando mal na vida Está se dando mal O cristão é aquele Que acostuma-se a dizer não Não para as satisfações Não para os seus desejos Não para as suas vontades Não Amém Que o Deus Todo-Poderoso Te abençoe Neste momento eu quero abençoar Sua vida E veja Muita gente precisa de força Para dizer não Muita gente não tem coragem De dizer não Você fala freia Dizer não para a bebida O senhor falou hoje Falar não Pensa que é fácil Não é fácil Então vamos pedir a graça De Deus para você Porque nós precisamos Da graça de Deus Até para dizer não E também para dizer sim A Deus Então clama a graça de Deus Sobre a sua vida Que você tenha força Que você tenha coragem E o poder do Espírito Santo Sobre você Para que você tenha Força e coragem Para dizer não ao pecado E sim a Deus Que o Deus Todo-Poderoso Te abençoe Te guarde Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém E do Filho